A questão da triagem, o principal fator dessa triagem, primeiro, é a queixa do paciente. Quer dizer, o paciente tem alguma questão estética que a incomoda. Então, quando isso acontece, é o paciente ideal para procurar o centro estúdio. A outra questão é a questão da renda salarial, que agora está estipulada em dois salários mínimos. Então, a pessoa tem que provar que a renda familiar deve ser de dois salários mínimos para baixo, ou que não tenha salário. Então, esses são os dois fatores mais importantes. Depois dessa fase de triagem, do ponto de vista financeiro, social, vamos dizer assim, é feita uma avaliação pelo médico. Esse médico avalia a queixa do paciente e prioriza o que que o paciente tem mais, vamos dizer, queixa e a disponibilidade de cada tratamento. Então, é muito comum, às vezes, o paciente que vai lá e quer fazer tratamento de obesidade, estria, celulite, fazer depilação, enfim. Tem quatro ou cinco queixas. Então, a proposta é fazer todos esses tratamentos em todos os pacientes. Agora, cada tratamento desse tem um tempo e também existe a questão da disponibilidade do tratamento. Então, é muito comum um paciente no Rio de Janeiro, que o nosso curso já existe há mais de, tem em torno de oito anos, tem pacientes que, desde o início do curso, estão participando do programa do centro estúdio. Então, é comum que o paciente fique muito tempo lá, fazendo alguns tratamentos. Agora, sempre, um de cada vez, faz um tratamento, tem a aula do ambulatório e aí ele é passado para um outro ambulatório.